Ué! Foi onde tudo aconteceu Ela tapa na bunda, ela dizia Ela tava louca, muito chapada Bem safadinha, toda oriçada Da nada, da nada Ela tava louca, muito chapada Bem safadinha, toda oriçada Da nada, da nada Ela tava louca, muito chapada Bem safadinha, toda oriçada Da nada, da nada Chamei a novinha pra ir no particular E ela deu risada, disse só sou agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu Ela tapou na bunda e ela dizia você é meu Chamei a novinha pra ir no particular E ela deu risada, disse só sou agora E dentro do carro foi onde tudo aconteceu Ela tapou na bunda e ela dizia Ela tava louca, muito chapada toda Ela tava louca, muito chapada toda, safadinha Doutorizada, danada Louro, amarelo, pedrinho, aluado, show Curicuri, Pernambuco, tamo junto Tamar norte, tamar norte